Acontecerá em Rolim de Moura a eleição e a seleção dos novos conselheiros aqui do município. A Célia Lira, que é presidente do CMDCA, vai dar mais informações como vai ser a escolha e como vai ser o trabalho de seleção dos novos conselheiros aqui do município. Nós realizamos uma reunião com os conselheiros de direitos e suplentes e onde foi escolhida primeiramente uma comissão especial para conduzir todo esse processo de escolha. Essa comissão é composta por dez conselheiros. A partir da publicação dessa resolução, inicia-se a divulgação desse processo. Porém, o edital de eleição vai acontecer só no dia 8 de julho deste ano. Por quê? Porque está em consonância com a nossa lei municipal, número 1191 de 2005. E em seu artigo 8º, ela preconiza que tem que ser esse edital publicado 90 dias antes da eleição. Porém, o período de inscrição para os candidatos a conselheiros tutelares deste município, ele inicia no dia 9 a 29 de julho deste ano. Documentação vai estar, já criamos o Facebook para o CMDCA, e vai estar colocando na mídia toda a documentação necessária. Tem que ter requisitos, nível médio, residir no município pelo menos dois anos, idoneidade moral, dentre outros que vai ser publicado. Eles vão ter que trazer toda a documentação exigida na hora da inscrição aqui no conselho. Nós vamos estar, a comissão vai estar analisando toda a documentação, certidão criminal, o certificado de conclusão do curso, foto. Salário base do conselheiro tutelar, R$ 1.599,66. Fora a alimentação, R$ 458,48. E a periculosidade, que dá R$ 319. Este é o salário atualmente dos conselheiros tutelares. Uma coisa bastante importante também é que os futuros candidatos, eles estudem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, atualizado. Porque houve alguma alteração no Estatuto. E a prova de conhecimento específico, que vai acontecer no dia 18 de agosto, é sobre o Estatuto.